...focundo na evolução ulterior da sua missão apostólica. Nós vamos agora escutar Véronique e Thierry Gaspard. Vocês estão casados desde 1982, têm cinco filhos e são membros das equipas de Nossa Senhora desde 1985. Vocês estiveram envolvidos na preparação para o matrimónio e são organizadores dos grupos Alfa. Vão-nos apresentar razões pelas quais o padre Cafarrelles escolheu confiar as equipas de Nossa Senhora à Maria e em que é que o casal de Maria e José constituem um exemplo para os casais cristãos. Quando as primeiras equipas foram criadas, antes da guerra, imediatamente no após-guerra, não deram propriamente um nome porque procuravam, sobretudo, encontrar a sua configuração e viver. E quando o padre Cafarrelles percebeu que lhes chamavam grupos Cafarrelles ou equipes C, decidiu, em 1947, de fazer o gesto de Peggy, de pegar os seus filhos e colocá-los nos braços da Virgem, sua mãe. Em 1954, em Lourdes, na festa de Pentecostes, 850 equipistas ratificaram a iniciativa do padre Cafarrelles, fazendo a consagração das equipas de Nossa Senhora. Consagração que era para cada um deles uma oração e um compromisso. Entregamos-nos, sem reservas nem condições, o nosso movimento e todos os casais que o constituem, em homenagem de amor e de confiança. Ele, que pertenço-vos, está à vossa inteira disposição para o postular do vosso filho. Todos os casais das nossas equipas se abrem a vós, Maria. Ficai connosco, dai-nos a conhecer o vosso filho e ensinai-nos a amá-lo e a imitá-lo. Vamos procurar ver o que significava para o padre Cafarrelles a verdadeira devoção a Maria e como a sua meditação sobre o casal de José e Maria, transcrita numa edição especial da L'Anodore, foi incluída no livro Pronto em casa, Maria, sua igreja, sua esposa, ilumina de forma decisiva o significado do matrimonio cristão. Maria. D'Ève à Marie, le oui à Dieu. Deux figures culminent. Ève et Marie. Un geste de la première a détourné dès sa source le cours de l'histoire. Un oui, dit à Dieu par la seconde, a décidé du salut de l'humanité, écrit le père Cafarrelles, qui ajoute qu'il ne faut cependant pas s'en tenir à une image d'épinal qui opposerait Ève à Marie. Adam et Ève, exilés du bonheur, emportèrent avec eux cette promesse. Elle fut leur espérance dans les souffrances. Et il faudra attendre des millénaires avant que cette promesse ne puisse s'accomplir, car Dieu n'est pas pressé. Il respecte les lois de la maturation. L'humanité s'est élevée sous la poussée de ce puissant ferment qu'est la grâce divine vers plus de pureté, vers plus d'amour, vers plus de sainteté, vers Marie, dit le père Cafarrelles. Marie a dit oui à la volonté divine ce qu'Adam et Ève avaient refusé. Marie emmène l'humanité avec elle. Elle convertit l'humanité à Dieu. Le nom d'Ève avait expulsé Dieu, le oui de Marie l'appelle et l'accueil. Marie est la nouvelle Ève. Elle est la véritable mère des vivants et de tous ceux qui vivent de la vie de Dieu. Nous verrons comment sa triple vocation de Vierge, d'épouse et de mère. Elle permet l'alliance d'amour entre Dieu et l'humanité. Le mariage de Marie et José O casamento de Marie et José inscreve-se no interno pensamento de Deus, porque no âmago desse pensamento está Jesus e, insoparavelmente, o casal de Nazaré. O designio divino requer a cooperação de um casal. Deus quis que o seu filho se fizesse homem nascendo de uma mulher e não apenas assumindo um aspecto de humanidade. Sabíamos poucas coisas de Maria. Uma coisa é certa e sabemos pelas Escrituras. Maria tinha consagrado a Deus a sua vivosindade. Se Maria era preservada do pecado, é graças à sua caminhada, na oração, que ela progrede no amor, no amor de absoluta pobreza. Ela faz parte dos Anauim, um pequeno grupo de judeus sem brilho, sem poder, que são os pobres, os humildes, os famintos de Deus. É então que, meditando na palavra de Deus e sobre a ação do Espírito Santo, ela decide consagrar a Deus, que prefere aos holocaustos o sacrifício interior de um coração puro e eterno, a sua virgindade. Quando, para os israelitas, a melhor maneira de servir Deus era a maternidade. Ela renuncia, assim, à fertilidade e à oportunidade de gerar o Messias para pertencer ainda mais a Deus. Por essa oferenda, Maria compromete toda a humanidade. Essa virgindade consagrada é uma reserva de pureza de que todo o povo fiel é beneficiário. Maria e as equipas de Nossa Senhora. Agora, Nossa Senhora, estou. O Padre Cafarello queria dar um guia espiritual àqueles que procuram Cristo, que o querem imitar e servir. Não há melhor guia que a virgem. Inspirando-se em Pegui, o Padre Cafarello deseja que cada casal se entregue à omnipotente ternura da Virgem e que cada casal sinta a confiança e a segurança que habitam os corações dos filhos quando a mãe está presente. Os corações são mantidos na humildade e o amor fraterno reinará porque sempre será assim quando a mãe está com os seus filhos. Para o Padre Cafarello, a devoção a Maria não é opcional. Mas assim que a vemos frente a frente, percebemos que já não podemos passar sem ela, como Deus não quis passar sem ela para realizar o seu desígnio. Ele quis que o seu filho nascesse de Maria, da sua carne, certamente, mas também e sobretudo do seu amor. Jesus e Maria são a mais perfeita união. O Pai do Cafarello estava consciente de que alguns católicos julgariam esta devoção demasiado sentimental e não compreendiam que se desse tanta importância à Virgem. Mas ele estava convencido de que a experiência de intimidade com a Virgem podia mudar uma vida, visto que ela se tornava nossa mãe. Toda a vida da Virgem Maria comprometida pelo sim da Anunciação foi uma contínua ascensão de amor. Com ela, os casais cristãos aprendem a pronunciar o sim pela primeira vez para toda a vida. este sim é a alma de toda a vida. É com Maria que eles aprendem dia após dia a repetir e a viver cada dia o sim do primeiro dia. O amor só é verdadeiro se perseverar, se crescer, torna-se mais puro e mais absoluto. A sua perfeição não está na alegria do sim dos primeiros dias, mas na plenitude intensificada pelos seus frutos. No entretescer de uma vida de felicidade são os sims da velhice que exprimem o perfeito consentimento mútuo de dois seres. Este sim do fim dos dias é mais importante. É uma palavra do coração que o ruído das palavras assusta. O padre Cafarello, que gostava muito de Pegui, retomei esta citação. Feliz os amigos que se amam o bastante para se calar juntos num país que sabe calar-se. A Virgem Sideral se pode a dizer sim, mas primeiro revelar-lhes há que ninguém pode dizer sim ao outro se não tiver dito ainda sim a Deus. É o próprio amor de Deus que passa pelo seu coração para chegar ao outro coração. Este sim dito ao outro renovará o consentimento a Deus, dar-se-á ao cônjuge, entregar-se-á a Deus e ao mesmo tempo é transmitir à pessoa amada as graças que se receberam de Deus para ela. O amor vem de Deus, vai para Deus e só pode viver perfeitamente em Deus. Não se ama fora de Deus e é impossível que os esposos evitarem esta presença divina. Esta presença é a alegria dos esposos que sabem que quando a presença divina os intimida têm sempre a presença próxima eterna de Maria. Depois do sim do casal, o padre Cafarrel leva-nos ao sim da família. É importante lembrar que esta noção de família vem de dois corações que se deram um ao outro. O coração desta família deve aceitar Deus e entregar-se a ele. É o sim da família. Ao dizer sim a Deus, a família atrai aquele sim de Deus que se tornará fonte de vida no lar. Porque a família diz sim a vida está nela e fecundará a terra. Esse mistério está muito próximo da anunciação. A virgem gerou a cabeça, a família gera os membros. E o padre Cafarrel lembra-nos que os pais não transmitem só vida natural, mas é juntos que muito humildemente solicitam esta vida divina que a sua paternidade humana não pode dar. vejamos agora o casal de Maria e José. Antes de vermos como este casal pode ser exemplo para o casal cristão, vejamos como este casamento é visto na igreja. Durante os primeiros séculos, a reflexão teológica não se deteve muito no casamento de Maria e José, mas sobretudo na virgindade de Maria antes e depois do nascimento de Jesus que algumas pessoas contestavam. Só vários séculos, mais tarde é que se volta ao casal de Nazaré quando a questão da indissolubilidade do casamento surge de forma aguda. A tese contractual opõe-se à tese carnal. É o consentimento que faz o casamento, dizem-nos, opõe-se àqueles que consideram que é a consumação. Os primeiros pretendem fazer do casamento de Maria e de José o exemplo do verdadeiro casamento quando estes últimos chegaram a um ensino tradicional e indiscutível. O casamento é a união de Cristo e da igreja. Progressivamente, uma linha de outros teólogos aprofunda a reflexão e estabelece que a união das almas na caridade é também símbolo da união de Cristo e da igreja e que a união carnal é apenas uma expressão não necessária desta realidade essencial do consentimento e da união dos espíritos. Assim, a referência ao casamento de Maria e José levá-los-á a procurar a verdadeira natureza do matrimónio cristão para finalmente reconhecerem um lugar entre os sete sacramentos. O casal de Maria e José é um exemplo para os casais cristãos. O matrimónio de dois batizados é a união de dois seres novos dotados de um coração novo que vivem uma vida nova identificados com Cristo. É um dos sacramentos da nova aliança. O cristão individual tem Cristo como modelo e São Paulo dá à união do homem e da mulher um modelo do amor de Cristo pela sua igreja. O casal de José e Maria é um modelo para os nossos casais e Deus dá-nos a sua graça para que possamos procurar aproximar-nos dele. Neste modelo estão presentes o amor a Deus e a vida de oração, a ternura mútua à fidelidade, a dedicação ao filho, a abertura aos infelizes, tudo o que podemos viver, embora de forma imperfeita, nos nossos casais. Mas, paradoxalmente, o que é mais esclarecedor para um casal cristão no modelo de Maria e José e faz do seu casamento uma união excepcional, a virgindade em que ambos se comprometem a importância de pertença fixa na união das pessoas como espíritos é a este nível que o homem e a mulher hão de encontrar a plenitude a que o seu amor aspira. Por conseguinte, é essencial estabelecer o diálogo, o intercâmbio e a união em primeiro lugar a este nível. Se a carne tiver o perigo mato, o casamento será vulnerável e instável. No entanto, o dom físico é importante para preservar e aprofundar a união dos corações e para dar vida a filhos. A sexualidade, portanto, não tem a parte predominante na realização da comunidade conjugal. A vida sexual conforma um risco de desaparecimento. somos chamados à castidade que não é continência, mas que é um domínio da carne e uma integração e uma assunção do dinamismo sexual. Quando este é apreendido pelos espíritos e penetrado caridade, contribui para o crescimento espiritual das pessoas. eduquemos os nossos corpos para que se tornem cada vez mais um meio mais perfeito de conhecimento, de expressão, de comunhão através dos olhares, das palavras, dos sorrisos de um dar as mãos. A virgindade de Maria e José enquanto vontade pertence a Deus. Só Deus é o absoluto amor do que o homem tem sede. Deus é tudo para Maria e para José desde a sua juventude. O móvel de cada um dos seus atos é agradar a Deus. Que disponibilidade de coração lhes fica para o casamento? Nenhuma se por disponibilidade de se entender a capacidade de se dar quando se quer a quem se quer, mas total se essa disponibilidade for a capacidade de fazer o que Deus quer. Amar o outro não é amar ao lado de Deus, mas em primeiro lugar amar a Deus. Então amaremos o outro por causa de Deus e em Deus e não o amaremos menos, mas melhor, porque teremos a força do amor de Deus. Recebemos o outro das mãos de Deus e não fechamos suciosamente os braços sobre esse dom, mas transformamos-o imediatamente em ofrenda. É raro que aos 20 anos os casais, ao comprometerem-se, entendam que é necessário entregar-se totalmente a Deus. Continuando, o amor de caridade a crescer, virá um dia em que poderão ouvir e o surpreendente apelo a entregarem-se a Deus sem reservas. Este segundo apelo pode ser vivido no seio da vida conjugal. Aquilo que deixa e segue-me é lançado também a nós, sem que tenhamos de deixar marido, mulher ou filhos. Essa virgindade, do incondicional a Deus, não nos afastará daqueles com quem vivemos. Pelo contrário, nós nunca frustraremos aqueles que amamos quando nos entregamos a Deus. Se à imagem de Maria e José nos amamos com caridade, o veneno da concupiscência é gradualmente iluminado e a admiração e a compaixão, a força e a doçura, a generosidade, a humildade, a exigência e a paciência crescem. José e Maria convidam-nos à integração e à conversão profunda do dinamismo cultural que, então, expressará amorosamente, com ternura, sinceridade e caridade, esse amor de caridade. O exemplo de cúpulo chama-nos a uma fecundidade espiritual. Somos chamados a outra coisa além de aumentar a espécie humana, porque ao nosso matrimónio e sacramento corresponde uma fecundidade nova. Geramos filhos de homens pelo seu nascimento, mas damos vida a seres dos quais Cristo quer falecer seus irmãos. Deus, se lhe confiamos os nossos filhos, gerá-los-á para a sua vida pelo batismo e delega em nós a sua educação. A nossa missão é educar filhos de Deus e o exemplo da família de Nazaré mostra-nos que quanto mais a nossa união estiver disponível para o amor e para a graça de Deus, mais Deus trabalhará através de nós para fazer florescer nos nossos filhos a vida do seu filho. No amor de José e Maria por Jesus, não há nada de possessivo, porque eles reconhecem-o como filho de outro. Da mesma forma em uma família cristã, o nosso amor não pode ser possessivo porque o nosso filho é filho de um outro desde o seu batismo e devemos velar pelo desabruxar e pelo florescimento nele de um homem novo. Estamos ao serviço de Deus no filho e devemos ajudar esse filho a tomar consciência da sua vocação pessoal, mesmo que os caminhos de Deus nos pareçam desconcertantes. Deus dá aos pais que lhe apresente o coração pobres e humildes acolhedores dos seus dons e dos seus impulsos, fazê-los participar do amor de pai. Através do seu amor pelo filho é o amor de Deus que se transmite ao filho. Através da autoridade dos pais é a autoridade de Deus. Através da dedicação dos pais é a previdência de Deus. Deixemos o reino de Deus crescer como cresceu na Sagrada Família durante 30 anos da vida oculta de Jesus. A família de Nazaré que se manifesta as constantes pedagogias de Deus é um modelo para nós. Deus quer que durante a sua permanência na Terra os seus filhos estejam sujeitos às leis da sociedade. Como José e Maria somos chamados para trabalhar ao serviço dos nossos irmãos como forma de chegar a Deus. Como eles somos chamados a ser fiéis às leis da sociedade e às leis religiosas. Deus chama-nos a ser livres em relação ao mundo. Deixa Nazaré e vai para Belém. Deixa Belém e vai para o Egito. Somos convidados a não nos instalarmos tanto no plano material como no espiritual. Não sejamos cativos de nenhum bem de nenhum senhor de nenhum poder neste mundo. Através das provações materiais e morais José e Maria experimentam a dilaceração da alma que tem confiança mas ignora o serviço no sentido que lhe acontece e fica assustado. Eles podem ajudar-nos em circunstâncias semelhantes a ver uma intervenção amorosa do Deus Criador. Somos protegidos por Deus como eles foram porque Deus só permite que o mal ataque os seus filhos na medida em que esse mal é para eles oportunidade de crescimento no amor. Mesmo quando os acontecimentos nos parecem incompreensíveis ou dolorosos acreditemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam Deus. Diz São Paulo se o mal é suscetível de nos corromper ou de se opor à missão que temos de desempenhar Deus faz-nos o nosso escudo como quando o Senhor avisa José para ir para o Egito porque ainda não tinha chegado a hora do seu filho derramar o seu sangue. Como prova a história de Maria José Deus comula de bens daqueles que preferem a tudo. Deus só quer dar-nos cem vezes mais se não nos atuarmos no prazer se não preferirmos as alegrias da terra à felicidade de Deus. A família de Maria e José eram uma ilha de felicidade e isso agradava a Deus. Quisemos partilhar convosco muito simplesmente o que recebemos há mais de 20 anos na equipa quando estudámos durante um ano o livro do padre Cafarrel Proncheto a Marie Tonepusa. Na capa vimos um índio de estilo bizantino que representa Maria e José eternamente abraçados. Como o padre Cafarrel diz na nota ao leitor eles são jovens e belos. O seu gesto de ternura mútua que entusiasmo que pudor que delicadeza expressa o seu amor ao mesmo tempo conjugal e virginal baseado no apelo de Deus. Para nós uma revelação porque nunca ninguém nos tinha apresentado esse casal como um exemplo. José representado como um velho não dava necessariamente o desejo de ter como referência o casal que ele formava com Maria. Enquanto refugiarmos os braços de Maria nos era familiar rezar a José podia vir-nos à mente pelo menos em março pelo contrário rezar em casal a Maria e José não nos era familiar. Pensando bem não tenhamos percebido realmente o verdadeiro designio de Deus. O seu filho devia nascer de uma mulher mas devia ser confiado ao amor de um casal totalmente voltado para Deus. Era isto o que queríamos partilhar convosco e terminamos com um excerto do que o Papa Paulo VI disse às equipas de Nossa Senhora a 4 de maio de 1970. O Salvador começou a obra da salvação por esta união virginal e santa em que se manifesta a sua impotente vontade de purificar e santificar a família santuário do amor e berço da vida. um grande merci Véronique e Thierry Obrigado Véronique e Thierry vocês lembraram as razões pelas quais o nosso movimento é colocado sobre a proteção de Maria e deram-nos a possibilidade de perceber melhor que